Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade hoje, mais cedo de novo, 10 horas e 51 minutinhos. Estamos começando mais uma edição desse programa show de bola que a gente faz com o maior carinho, com o maior capricho pra você que tá aí do outro lado e que quer ficar por dentro do que tá acontecendo na cidade, por dentro da notícia, saber tudo o que tá aqui acontecendo, as notícias de ontem, as notícias de agora, de manhã, tudo isso a gente traz pra você que tá aí do outro lado. Não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça também que o nosso WhatsApp tem um número novo desde janeiro, desde o início do mês, então você deixa aí já registrado. Agora, 991-53-7959. Quero mandar um beijo especial, um beijo muito especial pra dona Satilha Lima, que juntamente com... Como é o nome do teu pai, Luana? Juntamente com o seu Zé, colocaram a nossa querida Luana Lima no mundo, né? E que inclusive fez aniversário essa semana e tal, ontem foi a comemoração. Ei, Luana, pega a minha plaquinha que tá lá dentro do lado puxado, por favor, rapidinho, aquela minha placa da mucura, que foi um aniversário, assim, muito show de bola, infelizmente eu não pude ir, mas fui homenageada deveras nesse aniversário que era dela, mas eu fui homenageada. Vem cá, minha filha, traga aqui pra mim. Não, mana, vem, você põe a placa na frente. Aproveita e manda, olha só a placa que fizeram pra mim. Esconde a cara aqui embaixo, tudo pronto, ela não pode mostrar a cara dela porque ela tá sem maquiagem. Mas tá aqui ela, manda logo um beijo pra tua mãe, Satilha. O nome da tua mãe é Satilha, sabia? É, Satilha Lima, manda aí um beijo. Manda peixinho, beija o peixinho. Mãe, um beijo, felicidades. Nós te amamos, eu e as minhas outras irmãs, o meu pai. Tu lembra o nome delas? Lembro. Érica, Kátia, Cristiana e Rayana. Nós te amamos, que Deus te abençoe, que possamos passar mais aniversários juntos. Um beijo, te amo, beijo. A senhora sabia que a gente chama sua filha de mucura? A senhora cuida tão bem da sua filha, daí a gente chama ela de... Mas eu também sou a mucura morro. Eu sou a mucura morro. Tá aqui. E a! Que que é isso? Vai, mora, pra reunião de pauta. Um feliz aniversário, dona Satilha. E um beijo pra toda a família Lima, que tá aí em casa, mora dessa. Pois, pras crianças, pra todo mundo, viu? Um grande beijo pra todo mundo. Ah, é? Ixi, o Ricardo tá cheio de trilha sonora nova, né, Ivan? Olha, eu vou te contar, viu? Vamos falar do nosso agora impresso? Tá aqui o nosso agora impresso, aqui na 2, na 1. Nosso querido Carlinhos voltou hoje! Olha, o ser humano ia esquecendo de dar as boas-vindas. É por isso que a gente tá folgado hoje aqui, gente. Dá um oi. Carlinhos, eu tenho uma notícia péssima pra te dar, Carlinhos. O Amaral não tá mais com a gente. Carlinhos. Mas eu quero o Amaral! Eu voltei, eu voltei pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Eita, não. Não, não merece não, vamos lá. O Ivo vira e diz, eu mereço isso mesmo, estou cantando aqui no meu ouvido, ô meu senhor. Vamos lá! Merece, né, né, Ricardinho? Eu não sei o que foi isso que ele arrumou, viu? Vamos falar do nosso agora impresso, que está aqui em minhas mãos. Você que acompanha todos os dias as informações do nosso agora impresso, bem cedinho. No ponto de vendas, na padaria, ali nos sinais, nos terminais de ônibus. Quinta-feira, edição de número 1328. E a gente destaca aí a manchete do nosso agora impresso. Ex-presidiário é morto com 12 tiros. Minha gente, 12 tiros. E sabe qual foi o motivo? 500 reais. Por causa de 500 reais, o homem foi morto com 12 tiros. Ele estava num campo de futebol e o homem foi lá, um dos homicidas foi lá, ele estava numa moto. E acabou dando 12 tiros nesse ex-presidiário, que estava devendo 500 reais para traficantes de drogas. 500 reais, caboclo. A vida dele custou isso. E as custas de 12 tiros. Mas vamos lá. Essas são as informações do nosso agora impresso, que tem mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas, tudo o que te interessa. São 10 horas e 55 minutos. A gente vai falar das notícias de última hora, que é o nosso portal em tempo, que todos os dias traz as edições digitais do nosso Amazonas em Tempo e do nosso agora impresso também, viu? Do lado direito, a gente traz os blogs parceiros. Aqui você acompanha as notícias de última hora do lado esquerdo. Baixa um pouquinho o diretor e você vai acompanhar também os vídeos. Você fica por dentro do que aconteceu no nosso jornal em tempo. Você fica por dentro do que aconteceu no agora, do dia anterior. E fica por dentro também das notícias que foram ao ar nos nossos boletins. Boletim da manhã e o boletim da noite. A gente está trazendo aí as informações com Marcela Rosa, trazendo as informações no Jornal em Tempo. Acho que essa daí deve ser a chamadinha, não é isso, diretor? E a gente está trazendo para você aí tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado. Claro, neste portal, neste site, que foi auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação, e concluiu ali que nós temos 200 mil usuários. Sabe o que significa isso? 200 mil pessoas trazem em sua rotina o acesso ao portal em tempo. 200 mil pessoas têm o hábito de todos os dias ir lá e dar uma olhadinha no portal em tempo para saber o que a gente está trazendo para essas pessoas. 200 mil usuários em tempo online. Todas as informações de última hora, para você que está aí do outro lado ficar muito bem informado, estão aqui. E além desses 200 mil usuários, tem também todo mundo que frequenta, que vai lá, que dá uma olhadinha, dá uma espiadinha lá no nosso portal em tempo e fica muito bem informado. 10 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos trazer para você agora o que a gente preparou para você, as notícias que a gente traz para você todos os dias e nesse dia de hoje. Pai e filho são mortos em assalto a Mercadinho, no bairro do Aleixo, zona centro-sul da capital. Uma verdadeira tragédia. Acho que os dois reagiram a esse assalto. O pai acabou morrendo no local. O filho chegou a ter atendimento, mas infelizmente morreu no hospital e pronto-socorro. 28 de agosto, mais duas pessoas que morrem por causa desses assaltos que têm acontecido na cidade e que têm tirado o sossego. Esse crime aconteceu no Aleixo. A gente vai trazer mais informações nesta edição do programa da comunidade. Mais uma notícia. Olha essa notícia. Idoso de 65 anos sofre tentativa de homicídio por causa de 4 mil reais. A mulher, uma menina de 20 anos, é a mandante do crime. Na realidade, ela pagou 4 mil reais para esses três que você está vendo aí na foto matar, matarem, para os três matarem o marido de 65 anos. E para simular ali uma tentativa de assalto, um assalto, eles acabaram levando alguns objetos pessoais da vítima, mas a polícia pegou logo em flagrante, descobriu o caso e acabou prendendo os quatro. E ainda, a gente vai trazer informações para você, muita gente ficou na fila hoje, no TRE, para fazer a biometria. Teve gente que dormiu na fila porque não consegue fazer o agendamento pela internet. E a gente quer saber o que é que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, vai trazer de solução para essas pessoas. Porque é isso aí na dignidade. Não dá para você estabelecer uma nova tecnologia para voto, para poder pegar o voto das pessoas, receber o voto das pessoas e fazer isso, deixar as pessoas aí nessa fila enorme para poder fazer essa biometria. E ainda, volta para mim, a gente vai trazer notícia de futebol. Nacional treina na Arena da Amazônia para jogo contra o Remo do Pará na Copa Leão Forte da Amazônia. Olha só, gente. Pessoal treinando forte, viu? O Nassa treinando forte para fazer bonito. E ainda, time feminino não fica atrás e o time de Iranduba venceu de goleada a portuguesa e se classificou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Essas são as informações que a gente traz para você. Tudo preparado, com muito capricho, com muito cuidado. Para você que está aí do outro lado, ficar bem informado, ficar por dentro da notícia e mais do que nunca participar, fazer sua denúncia. Nossos telefones estão aqui esperando pela sua ligação 3307-3951-3307-3952. 11 horas em ponto agora, desta quinta-feira, já começou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho